Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem não ia conversar, sabe de mim. Hey nerd, tranqs, não é o Peter aqui, passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Cara, mas como que tá a sua vida? Então, aí aconteceu, aí eles foram atrás de tudo. YouTube, Twitch, Paypal. Tu tá banido no YouTube ainda? Tu YouTube ainda? O que é um absurdo. É. Tu tá banido por quê? Dois anos. Por causa de... Eles falam, só que eu sou... Nem a lei te condenou e o YouTube te baniu pra sempre. Pra sempre. Tu tá banido do iFood? O iFood, na verdade, é o Capim. Porque eu não uso o iFood, mas ele foi banido do iFood. O Capim foi banido do iFood? O iFood, mano. O iFood gosta de lacrar em cima dos outros mesmo, eu tô ligado. Pegaram o CPF dele e ó, cancelaram. Que absurdo, velho. Cara, não faz sentido, tá ligado? Faz sentido nenhum. Paypal, velho. E o Capim é um cara, um jovem que, porra... Mesmo se ele quisesse fazer mal a alguém, ele não faria, tá ligado? Ele é muito tranquilo, velho. É os caras, mano... É cara da roça, tá ligado? Cresceu ali e tal e... Mano, não faz sentido, tá ligado? O que os caras tentaram fazer. Não faz sentido. Aí você começa a entender, né? Aí envolve várias coisas. Já um ódio pessoal, uma inveja. Sim, e eu até na época fui bem arrogante com vocês, que eu falei... Não, eu nunca vou ser cancelado. Nunca vai acontecer comigo. Porque eu não faço piadas bosta, tá ligado? Eu... Pior, você pina. Eu opino, né? Mas é o que eu falei, se você for pegar numa régua, numa régua esquerdista, é muito pior você dar uma opinião que é a favor de uma criação de um partido nazista. Eu não era a favor da criação. Eu gostaria que não fosse criado. Mas eu sou a favor da interpretação da primeira emenda dos Estados Unidos, onde que nos Estados Unidos existe o partido nazista, inclusive existe a passeata nazista, o que na minha opinião é uma merda. Eu não gostaria que as pessoas existissem, porque eu não acho que esse pensamento tem que ser proliferado. Mas eu gosto de um país que tem uma noção de liberdade de expressão tão alta e tão ampla, que até mesmo os lixos, que nem os nazistas são, tem a opção, a oportunidade de expressar a sua mente doentia. Mesmo que eles tenham algumas limitações lá, entendeu? Porque o cara, ele não pode falar que quer exterminar o povo lá, que é ótimo. Ele não pode ameaçar um judeu, o que é ótimo. Mas ele pode falar algo do tipo, ah, não, eu gostaria que eles voluntariamente pegassem um avião e fossem embora, entendeu? Óbvio que não é isso que ele pensa, sim, mas ele pode falar isso lá nos Estados Unidos. Tipo, eu acho uma merda ele falar isso, eu acho totalmente errado, mas não é a liberdade desses caras que eu tô defendendo, entendeu? É a liberdade de todo mundo. Num país onde até esses merdas tem a liberdade de falar algumas merdas, não ameaçar, porque eu acho que é ameaça de pedir a morte de alguém, eu acho que é too much, você tem que não fazê-lo, inclusive pediram a sua e a minha morte pra caralho. Muito. Nossa. Mas isso eu acho que tá fora do limite que eu considerei legal, mas a questão é, isso protege todo mundo que não é nazista, que não é racista. É que você foi no extremo, né? Você quis dar... Eu quis dar o pior exemplo pra mostrar o quão ampla a liberdade deveria ser. É tipo a analogia que eu fiz, tá ligado? Eu fui no extremo. É igual uma piada, quando o cara faz uma piada bem pesada, ele já vai lá no cutucar o mais pesado possível. Sim. E tipo, existe uma lógica pra ter ido no extremo, era pra provar o ponto de, com extrema a liberdade, na minha opinião, deveria ser. Mas defender a liberdade não é a mesma coisa que defender a ideologia de merda que os caras têm. É uma coisa totalmente diferente, entendeu? Por isso que eu discordo um pouco de você nesse sentido de que o que eu fiz foi pior do que o Capim fez, entendeu? Porque naquele momento que o Capim fez aquela piada, por mais que eu acho que deveria ser livre de ser feita, a ideia por trás é difícil de não falar que não foi uma ideia bosta, entendeu? Já a minha ideia por trás do que eu defendi é a ideia da primeira emenda da Constituição Americana. Mas aí no Brasil, que é uma bosta. Não, tudo bem, tudo bem. Mas eu tenho uma diferença aí, na minha opinião, pelo menos. É. Você pode discordar. É. É que nisso aí eu discordo. Nisso aí eu acho que, sei lá, eu acho que é porque de fato, se você pegar no cru, você defendeu a existência de um partido nazista. A possibilidade de existência, não a existência. Tipo, eu não quero que ele aconteça. É, sim, mas se eles quiserem, se eles quiserem, eu falei na época que deveria ser igual a primeira emenda dos Estados Unidos. Isso eu já não concordo. Mas, pô, o Estados Unidos é um país que tem essa liberdade e o nazismo lá é fraquíssimo. Mas os Estados Unidos tem educação. Aqui nós somos um mundo de... Bananil. Mas essa lei é de, tipo, tem 200 anos, cara. Nos Estados Unidos. É. Você acha que 200 anos atrás existia educação, porra? Ah, sei lá. Esse Brasil aqui eu não duvido nada desses caras. Não, eu também não duvido nada. E tipo, eu, ó, se você não quiser que isso seja realidade, ok, eu não tenho problema nenhum. Tá ligado? Eu não sou o cara que vai ficar advogando em favor desses caras. Eu fiz um vídeo na Costa sobre o que você comentou e eu falei, cara, qualquer pessoa com um pouquinho de honestidade sabe que o Monark não é nazista. Nem que eu tava defendendo essa porra. Mano, não faz nem sentido. Tá ligado? Nem que ele tava defendendo a ideologia dos caras. Então, é o que eu falei, mas aí entra naquele negócio que, mano, você vê a galera da esquerda falando coisa muito pior. Fazendo coisa muito pior. Cara, os caras defendem o comunismo abertamente como se fosse ter que ser... O comunismo matou gente pra caramba, matou mais do que o nazismo. Tá ligado? Tá ligado? Ah, não, mas é porque a ideia do comunismo na sua essência não é... Não, não, não. A essência do comunismo é... Existe um grupo de pessoas que tem o direito de tirar o poder do outro grupo de pessoas à força, à morte e controlar a sociedade ao meu prazer deles. Essa é a essência do comunismo. E essa porra é uma merda, porra. E tem o Partido Comunista. Tem, tem o Partido. E eu acho que deve poder ter o Partido Comunista. Entendeu? É a mesma... Inclusive foi assim que começou aquela discussão de que me causou tanto problema. Pois é. No vídeo, na live, eu falo 30 segundos antes do corte que foi proliferado na internet e 30 segundos depois, eu falo que nazismo é do demônio. Que nazismo é uma merda, que todo nazista é idiota. Eu falei isso. A questão é, eu não tava defendendo o nazismo. Eu quero que o nazismo se foda. O mundo perfeito, pra mim, é um mundo onde as pessoas podem, mas não fazem. Ninguém teve vontade de fazer porque é uma merda. Porque todo mundo entendeu que é uma merda. Não.